Nada mais eu vou Não vou aceitar Ouvir o que você falou Sem poder ao menos Te mostraria que eu sou Nada mais eu vou Não vou esperar Mais uma temporada Sem resposta Seu descaso não trará Você de volta Tive a vontade Mas nunca correspondei Eu nunca me merecei E não vou mais me encontrar Saiba que um dia vai errar E é normal como todos nós Então por que me ignoras Não soube escutar Tudo o que passamos E perdeu Um só segundo E o que sobrou Não deu pra nada E o que me resolve Sem diferença Todo meu esforço Foi em mão Jogado fora Então pra que me preocupar O que mais eu posso Se nunca corresponde Eu nunca me merecei Se não for mais me encontrar Se não for mais me encontrar Saiba que um dia vai errar E é normal como todos nós Então por que me ignoras Se não for mais me encontrar Se não for mais me encontrar Saiba que um dia vai errar E é normal como todos nós Então por que seguir a dor Saiba que um dia vai ser Se não for mais me encontrar Obrigado.